Doutora, já falamos, eu vi um cara uma vez falando, eu vi um estudo na verdade falando sobre, e eu posso dizer até, é importante falar aqui para a rapaziada, que funciona bastante. Quando você chega em casa, pisou em casa, a primeira coisa que você faz, dê 15 minutos de atenção para sua companheira olhando nos olhos, 15 minutos, esquece o resto. É isso. Está tudo certo. Não precisa mais nada. 15 minutos. Por aqui, bosta. É isso, gente. Mas só 15 minutos, tá bom? Primeira coisa. Primeira coisa. Não, eu te digo mais, você pode usar, inclusive, eu falo isso no meu stand-up, né? Eu tenho uma peça que eu faço stand-up. Puta, que legal. Chama o que pode dar errado na cama. A gente ficou parado agora por conta da pandemia, mas estamos voltando agora em dezembro e ano que vem já estou de agenda cheia. Quero ir. O que pode dar errado na cama. Eu falo, é só você usar o diálogo das vogais. É 15 minutos e diálogo das vogais para os homens. É só isso. A mulher começou a falar, 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 você, ah. E ela, tá, 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 você, é. E ela, bá, 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 você, iiii. E ela, tá, 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 ó. E a mulher, bá, 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 você, uuuh. Aí termina, e ela, amor, eu te amo, você me dá tanta atenção. Acabou, amor, é isso. É lindo. É. É isso. É lindo. 15 minutinhos de atenção. Que legal, cara. Porque a gente precisa. E é uma questão científica. O homem, ele tem uma necessidade de falar cerca de 7 mil palavras ao dia. Sendo que... Eu, 18 mil. Não, vocês... O cara é com umas 37 mil. É, não, vocês têm um cérebro, né, diferenciado aí. Trabalha com rádio, locução e tudo mais. E aí a mulherada, ela precisa. O homem, 7 mil. Só que se ele falar, ah, hum, aham, já conta como uma frase inteira isso daí no cérebro masculino. Então os homens, eles têm essa necessidade de falar menos. As mulheres, elas precisam falar de 14 a 21 mil palavras durante o dia. Então ela tem uma necessidade de falar e de se comunicar mais, realmente. Pô, mas tem umas que falam umas 140 mil. Tem, tem bastante. Fala mais que eu bato. Tem, bastante. Mas esses 15 minutinhos, você vai dar atenção, ela vai falar, vai se sentir ouvida, vai se sentir compreendida. E tá tudo bem. E é isso mesmo. Depois daqueles 15 minutos... Primeiro ato. Primeiro ato. Já vai direto, olha no olho, senta e fala, vamos tomar um café. Cafézinho da alegria. E aí? Conta aí, conta aí. E tem outra coisa interessantíssima. É um excelente momento pra começar as preliminares. O povo acha que preliminar começa na cama. E não começa. Chegou em casa, muitas vezes, ou a sua esposa já tá em casa. Você chega, dá um beijo, mas aquele beijo de língua. Aquele beijo de isso. Delícia. Aquele delícia, delícia. Dá aquela mãozinha aqui no cabelo, aquela puxadinha. E beijo é bom, né? Nossa senhora. Eu adoro beijar, cara. Termômetro do relacionamento é beijo na boca. Eu acho a coisa mais legal é o beijo. Se o beijo for aquele beijo de bosta, fodeu tudo. Eu chamo de relacionamento ploque. A pessoa dá três ploque na vida e acha que é feliz. Ela acorda, bom dia, amor. Aí chega do trabalho, oi, amor. Aí vai dormir, boa noite, amor. É três ploque. E acha que tá feliz ali dentro do relacionamento. Não tem aquele beijão gostoso, né? Então, aí você chega, dá aquele beijão, beija aquele beijo bem gostoso e larga a mulher. No meio da sala, não fala nada. Querido. Mas a bicha vem com um doido atrás de vocês. E o Zom querendo inventar o treino. Você dá o beijão, dá o miguel e vaza. E larga, vaza. Mas você pode esperar.